Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080. Salve Maria! Amigos, estamos no mês de outubro, mês do Rosário. O título inteiro, completo de Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Por isso, outubro é o mês do Rosário. E eu quero muito rezar por você na nossa novena. Tudo é feito com amor, com muito carinho, para que as suas preces sejam apresentadas à Santa Mãe de Deus e Nossa. Ligue agora para o telefone que está aparecendo na tela. 0 operadora 11 4200 8080. Se você preferir, pode mandar um WhatsApp também pelo número que está aparecendo. Conta para mim, qual é a sua intenção de hoje? Diariamente rezamos. E assim, vamos começar a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a Nossa Mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa peneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Amados irmãos, como vocês sabem, vocês é quem patrocinam a novena de Nossa Senhora de Fátima. Ela só é possível porque vocês nos ajudam. Quando você se torna um sócio da nossa novena, filho de Fátima, você recebe esta cartinha direta, a cartinha da novena de Nossa Senhora de Fátima. Todas as pessoas. E ao abrir, nós encontramos uma saudação e a grande oração de Nossa Senhora de Fátima. Oração que agora faremos juntos. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa devoção por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça. Peça agora a sua graça. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Como filhos amorosos, hoje agradecemos todas as graças alcançadas em nossa novena. Nossa Senhora é nossa Mãe e não se cansa de interceder por nós. Hoje, nono dia da nossa novena, rezamos agradecidos por tantas graças derramadas pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E o tema de hoje é a nossa oração pelas graças alcançadas e aquelas que desejamos pedir. Como Mãe Amorosa, a Santíssima Virgem nos concede tantos milagres junto ao Seu Filho. Abramos nossos olhos e corações para tantas bênçãos e graças que nos são derramadas do céu todos os dias, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, que nunca se cansa de rogar a Deus por nós. Lhe agradecemos, bendizemos, ó cheia de graça. Coroamos hoje e sempre, ó Mãe querida, Rainha do céu e Rainha da terra. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa dolcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso, e lhes colocastes a devoção ao mesmo coração como o meio através do qual Deus quer dar as graças necessárias. Fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja, vosso coração, nosso refúgio, nossa alegria e o caminho que nos conduz ao amor e à união com vosso Filho Jesus. Amém! Amém, Maria! Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo. Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amém! Amém, Maria! O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, foram dez os curados. Um somente teve a generosidade, a humildade de glorificar a Deus pela graça alcançada. Quantas vezes também o Senhor nos atende e nós nem agradecemos por sermos atendidos. E mais, quem era essa pessoa? O que significava ser um samaritano no tempo de Jesus? O samaritano, o estrangeiro, era conhecido como um povo impuro. Mas é justamente esse de onde não se espera que venha a glorificação a Deus. A glorificação do fundo do coração. Este é quem louva o Senhor. Portanto, não podemos fazer descrição, fazer distinção entre as pessoas. Não podemos descrever as pessoas com somente a nossa ótica, que é limitada. Mas precisamos entender que todo filho de Deus tem a sua dignidade. E sejamos gratos. O Senhor sempre age por nós. O que precisamos é reconhecer e dar glória a Deus pela sua santa ação. Amém. Amém. Amém, amém, Maria. Benção do Santíssimo. Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Eu ao novo seu lugar Venha a fé O suplemento O sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Eterno amor Amém 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 Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa e imaculada conceição Bendito seja a sua gloriosa assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José seu castíssimo esposo Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos Bendito seja Deus Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre e o papa Sobre o nosso bispo O nosso parco e todo clero Sobre o chefe da nação e do estado E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil Este arcebispado, a paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora, amados irmãos, façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos Reze comigo Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam E não vos amam Momento de recebermos a bênção também da água E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais Abençoai, Senhor, a nossa água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar Abençoai, Senhor, as suas famílias Em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós Pela vida dos filhos de Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos Eu aproveito para agradecer também Três devotos de Nossa Senhora de Fátima Vandossi Dantas de Lima De Paulista, Pernambuco Tia Noveba em Perolina de Farias Rocha De Joinville, Santa Catarina E Flávia Fernanda Escavaça De Piracicaba, São Paulo Deus os abençoe Amém 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 Maria A Mãe que Acolhe Querido irmão, eu quero rezar pelo dom da sua vida Nós temos um carinho muito grande com você aqui na novena de Nossa Senhora de Fátima Portanto, você que está fazendo aniversário neste mês Vai receber o nosso cartão, já que você é um sócio evangelizador da nossa novena Aqui no verso estará o seu nome, nossos votos de parabéns e uma mensagem carinhosa Pelo dom da sua vida, rezemos agora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Nossa Senhora de Fátima, abençoe todos os aniversariantes deste mês, amém E é nosso desejo rezar pelas pessoas que são filhas de Fátima Que também colaboram com a nossa novena Eu vou pegar cinco nomes, partilhando também com vocês Cinco porque é o número de mistérios que rezamos no Santo Terço que Nossa Senhora de Fátima pede Então, aqui estão alguns nomes das pessoas que estão nos ajudando Vamos conhecer nossos irmãos, terceira intenção, quarta e a quinta Mude a sua intenção também para mim, escreva através do endereço que está aparecendo na tela Ligue 42 00 80 80 Ana de Fátima Bezerra de Rui Barbosa, Rio Grande do Norte, está pedindo em oração pela família Amém, Ana de Fátima, Deus abençoe Também, a Kelly de Souza de Franca, São Paulo, está pedindo oração pela família e pelo fim da pandemia Vamos rezar, Kelly Agora, a terceira intenção é da Elza Eliana, de São Paulo, capital Que reza em ação de graças Muito bem, Elza, Deus seja louvado A quarta intenção é da Verônica Maria do Amaral Souza, de Recife, Pernambuco Pedindo por saúde E finalmente, a quinta intenção, Suzy Rebeca Salazar de Araújo, de Belém do Pará Que também pede saúde Mãe de Fátima, acolhe nossas preces Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Queridos irmãos, eu agradeço muito a você que recebeu a minha cartinha Que participa da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima E para o mês de outubro é esta cartinha que você vai receber Com Nossa Senhora, Rainha do Rosário, a Mãe de Fátima, aqui na capa Você vai abrir o seu boleto Vai ler um texto que eu preparei para você E agora nós faremos juntos a oração a Nossa Senhora de Fátima Que está no boleto deste mês de outubro Reze comigo assim Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar aos três pastorinhos Os tesouros de graças que podemos alcançar Rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração Afim de que, meditando os mistérios da nossa redenção Alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos Peça a sua graça Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Amados irmãos Nós podemos ajudar as pessoas É verdade e isso é muito bom Jesus pede que nós ajudemos Agora, quando nós ajudamos uma instituição Quando nós ajudamos alguém que ajuda milhares de pessoas Então a nossa ajuda é multiplicada Quem é que ajuda multidões? Quem é que evangeliza? A nossa novena de Nossa Senhora de Fátima Mas nós sabemos Nós corremos um sério risco Por não termos patrocinador nenhum na nossa novena Você sabe, nós temos um risco de a novena sair do ar De acabar Isso pode acontecer Porque se nós não colaborarmos A novena não continua Mas como você é filho de Nossa Senhora de Fátima Eu sei que a Divina Providência não vai nos faltar Eu sei que a novena prosseguirá É por isso que com toda a humildade Com fé Com esperança Acreditando na Divina Providência Eu peço que você me ajude A continuar com a nossa novena no ar Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080 E torne-se um patrocinador da nossa novena Um filho de Nossa Senhora de Fátima Você não faz ideia do tanto que é necessário Porque quem arca com a nossa novena é você E ela é feita exclusivamente para você Em nome da Rede Vida Em nome dos filhos de Nossa Senhora de Fátima Que todos os dias recebem esse conteúdo Deus lhe pague Muito obrigado pelo seu sim Pelo seu amor Amados irmãos Estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima E nos encontramos para rezar o Santo Terço Se Deus quiser Todos os dias na Rede Vida A pedido da nossa mãe Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira Ao vivo às seis da tarde E aos sábados às quatro e meia da tarde Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima Eu desejo também rezar pelas suas intenções Escreva para mim Você pode usar o site Pelavida.redevida.com.br Ou o nosso WhatsApp 11 913-01-1894 No próximo programa também teremos um tema todo especial Dedicado para você Rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede Que Deus abençoe A Virgem de Fátima lhe conserve Salve Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria 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 Ave Maria